E aí rapaziada do meu canal, como vocês estão rapaziada? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, espero que vocês também estão de boa Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar mostrando pra vocês como você vai monetizar seu canal do YouTube do zero, beleza? Tô aqui com o meu canal do YouTube que já é monetizado E tô com o meu outro canal aqui do YouTube que eu peguei de teste que ele não está monetizado Eu vou estar ensinando nesse vídeo pra vocês como vocês fazem pra poder estar monetizando o canal, tá rapaziada? Primeiramente, eu quero que vocês deixem o like aqui e se inscrevam no canal Se puder dar aquela moralzinha, né rapaziada, aqui deixando o like e se inscrevendo no canal Vai estar dando muita força, vocês não estão ligados? Quem puder deixar nos comentários pros próximos vídeos também, tamo junto é nóis E o vídeo de hoje não é de Free Fire, por quê? Porque o Free Fire está atualizando e eu fiquei sem conteúdo de vídeo Eu falei, mano, eu tenho que gravar vídeo amanhã, né rapaziada? Eu decidi gravar sobre monetização que eu vejo que a maioria dos meus inscritos quer se tornar YouTube Quer ser YouTube, então vocês precisam saber disso, tá rapaziada? Então bora lá rapaziada, sem enrolação aqui, beleza, vou mostrar pra vocês aqui É a monetização do meu canal Tá rapaziada? Então tipo assim, se eu vim aqui em personalização de YouTube, né Vai aparecer aqui a personalização Aqui é o painel, né, que é o inscrito que eu tenho O que eu tô ganhando e tal Isso aqui é em 28 dias, tá rapaziada? Tô aqui com 21 mil views 916 horas de exibição Que isso aqui é muito importante, tá? Topa, tropa, eu ia falar topa Na verdade eu falei ainda Tempo de exibição é muito importante Então eu vou mostrar pra vocês o porquê que é importante, tá rapaziada? É, e também aqui a receita em 12 dias, tá rapaziada? Aqui mostra as paradas, isso aqui é estatísticas, né? Isso aqui é muito importante também, tá rapaziada? É, outra coisa que é muito importante também É a CPN, tá? Já vou explicar isso pra vocês também Quando tem um vídeo E agora bora aqui, rapaziada No outro canal aqui Né, que não está monetizado Né, como a gente faz pra poder monetizar esse canal O que que eu devo fazer pra monetizar ele E começar a ganhar dinheiro através dele, tá rapaziada? Então o que que a gente vai fazer? Vai vir personalização do canal Beleza? E a gente vai vir aqui em monetização Tá rapaziada? Vai aparecer essa aba aqui Presta bem atenção Vou voltar aqui no meu canal que é monetizado Se eu clicar em monetização aqui Vai abrir essa parte Por quê? Porque já é monetizado Tá rapaziada? Então tipo assim Aqui aparece o Supers Clubes do Canais Publicidade e tal E vendas de produtos Aqui tem anúncios Aqui em cima Supers E muito mais, tá rapaziada? Então num canal que não é monetizado Não aparece absolutamente nada Só aparece isso aqui, ó E você é necessário ter mil inscritos Tá rapaziada? Pra quem não sabe E aqui é necessário ter Quatro mil horas de exibição Muita gente não sabe o que é isso, né? E é isso que eu vim falar pra vocês aqui Quatro mil horas de exibição, rapaziada Nada mais, nada menos isso aqui, ó Deixa eu pegar só um vídeo meu aqui Vou pegar aqui o conteúdo É, pegar esse último vídeo que eu postei mesmo aqui Que eu acho que eu postei em duas horas ou não É, faz um tempo que eu postei esse vídeo aqui Mas eu postei ele hoje Vamos ver a estatística dele aqui, ó Tá vendo aqui, rapaziada? É, isso aqui nem atualizou ainda direito Mas vai dar pra ver Tá vendo aqui, tempo de exibição? Deu 2,6 Tá rapaziada? Então tipo assim Isso aqui você tem que fazer 4 mil Tá rapaziada? 4 mil tempo de exibição E o que seria tempo de exibição? Tempo de exibição é o tempo que o cara assiste o seu vídeo Como assim? Vamos supor que meu vídeo é de 6 minutos Igual tá aqui Se o cara de um vídeo de 6 minutos Ele assistiu 5 minutos Ele assistiu muito bem o vídeo Tá ligado, rapaziada? Agora se ele não pulou Ou não assistiu 1 minuto, 2 minutos e parou Isso significa o tempo de exibição Quanto mais ele assiste Mais você ganha tempo de exibição E mais você fica mais perto de monetizar seu canal Então isso significa o tempo de exibição Então tipo Aqui é bem simples, rapaziada Tipo assim, bem simples assim, né? É, pra você poder monetizar seu canal Você tem que ter no mínimo 1.000 inscritos E 4.000 horas de exibição Tá? Como você pode fazer isso pra ter mais rápido? Rapaziada Tem 3 dicas aí que eu sempre uso no YouTube E eu usei no começo do canal Pra poder monetizar ele rápido Primeiro Você vai divulgar ele Tá ligado? Tem muita gente que tem vergonha de divulgar o canal Mano, não tem vergonha de divulgar o canal Rapaziada Divulga pra todo mundo Pra mulher Pra professora Mano, pra todo mundo Vovô Pra todo cachorro Pra todo mundo Não tenha vergonha Porque se você quer ser YouTube, mano Você tem que mostrar as caras Tá ligado, rapaziada? Se você quer ser YouTube pra quem? Só pra você? Entendeu? Então você tem que divulgar Não adianta É... Outra coisa, rapaziada Procurar saber como editar vídeo Procurar saber como fazer uma tubinei Tá ligado? Pra chamar atenção Procurar saber Fazer título chamativo Tá ligado? Vídeos interessantes Curtos e tipo Objetivo Tá ligado? Então são muitas coisas Que vai fazer esse canal muito crescer Não importa se o seu canal é pequeno Se você postar uns vídeos assim Que o povo tem interesse Que você explica bem Tem uma tubinei chamativa Pra o povo clicar no seu vídeo Mano Você tá feito, tá ligado, rapaziada? Então tamo junto a nós Na verdade nesse meu canal aqui Que eu tô gravando nele Agora com vocês Eu monetizei ele com live Tá, rapaziada? Porém Creio eu que com vídeo é mais fácil Creio eu Tô postando vídeo agora Nem faço mais live Porque o vídeo tá rendendo mais Tá, rapaziada? Então Tamo junto a nós Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Tentei dar umas dicas assim Espero que vocês usem elas também Que tipo Quando eu comecei o canal Sei que é complicado Sei que é difícil E todo senão de alguém É querer monetizar o canal Não adianta Quando você começa o canal no YouTube Você quer monetizar Pra poder começar a ganhar dinheiro E trabalhar com o YouTube Cara, isso é muito bom Tá ligado? Hoje em dia Eu trabalho com o YouTube Porém o YouTube Não é aquele bagulho Que sustenta assim A pessoa, tá ligado? Dá pra tirar um dinheiro Dá Mas por agora Se eu trabalhar só com ele Eu não consigo me sustentar Tá ligado? Isso que eu quero dizer Mas Quem sabe mais pra frente Né, rapaziada? Então deixa o likezão Nesse vídeo aí Quem gostou Se inscreve no canal Pra dar uma moralzinha E pra dar aquela moralzinha Pra não pegar uns E casinhos Esqueça tudo Tamo de ter nós, rapaziada E fui Suas lendas